De todo meu coração peço a decisão Pois não tenho medo Não parei nenhuma cena Não tenhas pena, nem faça enredo Sei que isso eu não mereço Mas reconheço, não é segredo O amor que tinhas por mim Já chegou ao fim, terminou bem cedo Se não deu certo até agora Chegou a hora de terminar Se o amor que tu jurou Tão cedo acabou Pra que continuar No sono a gente desperta E quando se alerta ao acordar Se vê que na realidade Não foi verdade Era só um sonhar Sonhei amor adorado Estar a teu lado A todo momento Porém de repente vejo Pois só desejo Mas não lamento Embora com alma ferida Esta despedida Eu sei que aguento Sejas feliz minha vida Ilusão perdida Meu sofrimento Meu sofrimento E aí E aí Sofrimento